Familiares e amigos de Philip Seymour Hoffman reuniram-se em Nova Iorque numa vigília em memória do ator que faleceu no domingo aos 46 anos, aparentemente vítima de uma overdose de heroína. Em 2006, Seymour Hoffman recebeu o Oscar de melhor ator pela sua interpretação de Truman Capote e era um dos atores fetiches de Paul Thomas Anderson.